O processo de vendas se resume em o tráfego, você enviar possíveis compradores para uma aplicação e você fazer uma reunião de fechamento. Esse é o processo de vendas. Por exemplo, esse aqui é o processo de sessão estratégica. O que é a sessão estratégica? A sessão estratégica eu levo as pessoas para essa página. Pessoas que já trabalham com a venda de conhecimento. Eu faço anúncios no Instagram. Por exemplo, essas pessoas me mandam mensagens no direct. E aí essas pessoas, eu converso, bato um papo bem rápido. Pergunto se tem a mentoria? Não tenho. Vamos marcar um bate-papo sem compromisso? A pessoa fala, vamos. Eu mando essa página. Aí ela aplica para uma vaga. Por que ela tem que aplicar para uma vaga? Para mim, saber se ela não é a psicopata ou psicopato, né? Assim eu posso dizer. É para só desqualificar pessoas. Porque não... Tempo e dinheiro, né? Você tem que conversar com pessoas que têm o perfil para ser seu cliente. Então, o formulário, ele tem justamente isso. Qualificar e trazer seu cliente ideal. Aí a pessoa marca um bate-papo, ela preenche o formulário. Se no formulário ela for o meu cliente ideal, o que vai acontecer? Ela vai marcar um horário no meu calendário. Depois eu vou atender ela. Aí na sessão estratégica, eu bato um papo de 30 minutos. Aí, às vezes, algumas vezes, na maioria das vezes, passo de 30 minutos. E aí eu faço um pitch de vendas. Primeiro eu passo um diagnóstico, converso com a pessoa e ofereço uma mentoria. Se fizer sentido para a pessoa, ela compra a minha mentoria, tá? Nos meus piores dias, eu faço 6 mil reais por dia utilizando essa estratégia que você está aprendendo aqui agora. Uma estratégia simples chamada sessão estratégica.